Fala aí galera, BrutoFera aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, aqui um jogo que a galera tá pedindo bastante Que é esse joguinho aqui, o Minion Rush, galera No vídeo de hoje eu vou trazer ele aqui, com compras ilimitadas Você compra e fica negativo os pontos lá, mas você pode continuar comprando, certo? Tranquilamente, normal aí Você só precisa baixar, tá no link da descrição o aplicativo Você baixa o arquivo APK e instala no celular Entra, ele vai fazer um download primeiro, com a internet ligada Ele vai fazer um download, primeiro vai carregar uma barra Aí depois você vai colocar a idade, essas coisas e vai confirmar e começar a jogar É simples, é só baixar o APK, instalar e jogar basicamente Ele não tem mais nada pra fazer, pra colocar, pra instalar nada É só o APK mesmo, o downloadzinho e começar a jogar, galera Vamos lá Lembrando que se você não for inscrito, inscreva-se no canal aí no botãozão vermelho Dê o like, o favorito e compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais Pra que mais gente saiba aí do canal e dos jogos Vamos lá SoroPX41 te transforma em um mínimo malvado e invencível Ativa durante a corrida para destruir o obstáculo e ganhar mais pontos Show de bolas Ó, carregou aqui, vou mostrar aqui na loja pra vocês Eu já comprei várias coisas, quer ver aqui, ó Itens, galera, quer ver? Ó, eu vou comprar, vocês podem ver lá em cima, aqui no canto superior esquerdo Tá menos 55.160 e bananas menos 688.458 Ó, eu vou comprar aqui essa cápsula, galera 440, 10 Lá tá negativo e aqui você vai comprar E vocês viram que eu entrei de novo no jogo, então continua da onde você parou Não tem perigo de sumir, tipo Ah, saí do jogo quando eu voltei Vocês viram aqui, ó Eu tava lá fora, entrei no jogo E tá funcionando Entrei no jogo E tá funcionando nozinho, galera Os tickets, ó Tá vendo, ó Ó, vou comprar agora esse Vou comprar agora esse daqui embaixo, ó 540, 6 E vai comprando, galera É free shop aí Você pode comprar a quantidade de item que você quiser Eu tunei todas as habilidades dele no máximo Vou mostrar aqui pra vocês também Por isso que tá com quase 60 mil Ticket de ouro do turista Vamos ver aqui Beleza, vamos fechar Vamos Bugigangas Acho que é bugigangas, não Acho que é bugigangas, não Não, é aqui, ó Bônus Ó, tá tudo no máximo Adquirido Todas as coisas, tudo no nível máximo Tudo Unicórnio fofinho Tudo aqui, ó Tudo no máximo Tudo que dá pra Com aquele Com a bananinha E com o E com o Círculo Aquele ali Você pode comprar Só não com Pode comprar Só não com dinheiro de verdade Certo? Mas com Com esses daqui Tudo você pode comprar Normal Aí aqui Que é com dinheiro Você não vai conseguir comprar, né Até você Comprar com aquele bagulho Comprar com aquele bagulho, ó Quer ver? Quer ver? Vamos ver aqui O mais De banana Ó, 220 mil Vamos comprar isso aqui, ó A gente vai deixar até A gente Principal A gente Principal Negativo Negativo, ó 104 mil E vai Negativo, ó 104 mil E vai E ali vai diminuindo, ó Até quanto você quiser 2 milhões de bananas aí Pra você jogar, galera Tá? Tá? Filé do boi Aí pra vocês Vamos ver Aí comprei, ó Comprei a roupinha de bailarina Com os tickets Isso Ficou Tchu-tchu-tchuca Então é isso aí, pessoal Espero que tenham curtido Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like O favorito De se inscrever no canal Peraí Peraí Vamos ver aqui 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 Não esqueça de se inscrever no canal Um abraço E valeu Tchau 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 Tchau